O pastor Davi Lago Muito feliz de acompanhar esses anos O desenvolvimento Como que Deus está ampliando A relevância, a influência O alcance da voz aqui da Onda Dura Do pastor Lipão, toda a equipe Muito feliz de estar novamente com vocês Legal, pra quem não sabe também O pastor Davi Lago, ele é formado em Direito Só pra informar um pouquinho acerca do pastor Formado em Direito, pai de uma menina Tem o seu ministério escritor também E o último livro que o senhor fez Qual que é mesmo? Foi o Brasil Polifônico Nós lançamos ano passado É parte do nosso mestrado A dissertação de mestrado Sobre a influência do protestantismo Na arena pública E nós lançamos ano passado Aqui inclusive, na conferência E seguimos agora escrevendo Alguns artigos também Lá no blog do Matheus Leitão No portal G1 E também no Estado da Arte No jornal Estado de São Paulo Legal, qual que é o foco principal Do ministério do senhor hoje? É alcançar mais jovens? Tem algum foco específico hoje no seu ministério? Sim Lucas Nós temos trabalhado em três frentes Todas elas ligadas à igreja e à sociedade A primeira, acadêmica Nós precisamos de estudo Nós precisamos manter a nossa tradição Enquanto cristãos, protestantes Sobre o estudo, a pesquisa A reforma protestante é um movimento cristão Que nasceu nas universidades Então nós temos o pesquisador Do Labô, Laboratório de Política, Comportamento e Mídia Da PUC São Paulo Agora em agosto nós vamos iniciar Inclusive algumas aulas lá Sobre o tema do fanatismo religioso Então essa é a primeira linha de atuação A segunda é ligada à arte A cultura Então nós participamos aí do blog Estado da Arte É uma plataforma multimídia muito interessante Depois você acessa Falando sobre todos os temas ligados à contemporaneidade Aquilo que a gente chama de Zaygest O espírito da época Nas letras, no cinema, na música E eu participo com alguns artigos Na curadoria também Junto com o editor Que é o Eduardo Wolf E uma terceira linha Que a gente participa bastante É com relação agora Mais recente A arena pública A imprensa mesmo Deus tem aberto portas nessa área Para nós externarmos as nossas posições Com relação à fé cristã E o debate público Segunda-feira próxima agora Por exemplo Eu vou participar de um painel Lá na Fundação Fernando Henrique Cardoso Em São Paulo Sobre a criminalização da homofobia Então eu tenho atuado aí Nessa questão da imprensa Da arte, cultura E acadêmica Mas hoje a gente vê De uma certa forma Muitas vezes a juventude Meio omissa dessas coisas Muitas vezes por não querer se incomodar Qual que é a palavra que o senhor tem Para essa juventude Quem sabe despertar E querer sair dessa procrastinação E tomar mais ideia Noção sobre a ciência Sobre o mundo da política E por aí vai É, nós não podemos ser preguiçosos Os jovens Não podem confundir as coisas Nós precisamos entender Que as palavras que descrevem O caráter cristão Normalmente são sempre termos ligados A mudar o ambiente A luz O cristão é luz A luz dissipa as trevas O sal Muda o sabor O perfume O aroma de Cristo O perfume altera A atmosfera O ambiente O fermento Vocês são o fermento O fermento muda a consistência A estrutura Da massa Então As metáforas A fé cristã Se referem A influência A participarmos E para isso Nós não podemos ter preguiça Você tem uma frase Que eu repito Às vezes Você pode comprar um diploma Mas não pode comprar o conhecimento Você pode até comprar um diploma Mas para que você amadureça Na sua profissão Na sua vocação É necessário também O trabalho O esforço Claro Sempre direcionado Pela palavra E pelo Espírito Santo Do Senhor Linkando um pouco Do objetivo do ministério Que o pastor tem Com o tema Da conferência Desse ano Que é a piedade A possibilidade Do cristão Ser piedoso Nessas áreas Ou contribuir Para que a piedade Aconteça Nessas áreas Sim A proposta Dondadora Esse ano É muito clara Piedade Não enquanto Simplesmente Sentimentos Ah, ele é uma pessoa Piedosa Bondosa Não Mas a piedade É em ação Piedade Enquanto prática Uma fé prática Somos sal Da terra Nós não somos sal Do céu O que precisa De transformação É a terra E os discípulos De Jesus Em Atos Capítulo 1 Eles ficaram Olhando para cima Jesus Assunto aos céus E aí apareceram Dois homens Vestidos de branco Que falaram O que vocês estão Olhando para cima Agora é hora De trabalhar Então Sim, eu concordo Com você Esses temas Que estamos falando Tem total conexão Com o tema Dondadura Esse ano Piedade Nós praticarmos As obras Que o Senhor Requer de nós Está escrito Lá em Efésios Capítulo 2 Que o Senhor Preparou um caminho Para nós Realizarmos Boas obras Nós somos Feituras de Deus Criadas em Cristo Jesus Para a realização De boas obras Nós somos feitos Para praticarmos Essas boas obras Então Chegou a hora A gente vê Às vezes o quão É desafiador Para o cristão Para o cidadão Comum Enfim As pessoas em geral Ter a piedade Ontem até Em uma das ministrações Que tivemos aqui Foi dito que as pessoas Se acostumam Com aquilo que vem Se eu vejo Uma criança Num calçadão Em São Paulo Na minha primeira Impressão Ao me deparar Com aquela imagem É de fato Uma piedade Eu me disponho A ficar comovido Com aquela imagem Mas conforme O número de vezes Que eu vou vendo Eu me conformo Com aquela situação E o meu coração Se endurece Com aquela situação Qual que é o primeiro passo Para o cristão Para o jovem Para o cidadão Ele aderir a essa piedade Passos largos Passos curtos Como é que é Essa metanofose Sim, a Bíblia Fala muito sobre isso São dois extremos Perigosos O primeiro extremo É esse da indiferença Que o irmão Lucas Mencionou A pessoa se torna Apática Conformada Ela vai ficando Insensível Esse é um extremo Que a Bíblia Condena ele O outro extremo É o ativismo É eu começar A me tornar Apenas um religioso A espiritualidade A pessoa que acha Que é no meu voluntarismo Que o mundo vai resolver A fé cristã Ela é baseada Na obra de Cristo Cristo nos reconectou Com Deus Com o amor de Deus Então como nós Amamos a Deus E sabemos Que somos amados Por Ele Nós somos movidos Naturalmente A essa empatia A amar a Deus É o próximo Como a si mesmo Não é só sair amando O próximo Como se fosse Um fim em si mesmo Na teologia cristã Tem até uma expressão Imagodei A imagem de Deus A imagem de Deus Está em todas as pessoas Mesmo depois Da queda do homem Nós somos criados A imagem semelhante De Deus E o cristão Entende isso Ele vê Deus ali Naquela pessoa É uma oportunidade De servir o próprio Deus Então A glória de Deus E não de nenhum Partido político De nenhum movimento A glória do Senhor Dele Por Ele Para Ele São todas as coisas É muito interessante Que Jesus Mateus capítulo 25 Fala sobre isso E as pessoas Eles falam Jesus Quando que nós te ajudamos Quando você Vestiu essa pessoa Sem roupa Visitou O preso Acolheu o estrangeiro Deu de beber De comer A quem estava necessitado Vocês fizeram a mim O apóstolo Paulo Fala em Colossenses Quando você trabalha Antes de trabalhar Para o seu patrão Você trabalha Para o próprio Deus Então é uma mudança No pensamento Eu sirvo a Deus Em tudo Incluindo quando eu amo O meu próximo Amém, pastor E outra coisa também Que eu vi na sua fala É que muitas vezes Nós esperamos De outras pessoas Como por exemplo O Estado A política Se envolver Num papel Que a princípio Deveria ser da igreja Acolher o órfão A viúva O estrangeiro Como é que a gente lida Com essa omissão Da igreja, pastor E a transferência De responsabilidade É a primeira reação Do pecador Na narrativa de Gênesis Quando o Criador Pergunta para o homem O que você fez Depois do pecado Ele tira o corpo fora Não, não fui eu Foi essa mulher Que o Senhor me deu Mulher, o que você fez Não fui eu Foi essa serpente Que falou Então tirar o corpo fora É a atitude mais natural De uma pessoa Que está desconectada Com Deus Ela não tem Não assume As suas responsabilidades Responsável É alguém que responde Então nós somos Chamados A sermos Respostas Então tem Tempo de perguntar Tem tempo de responder Eu creio que A atual geração Tem muito a contribuir Jovens Com paixão Pelo Senhor E está na hora De colocar isso Em prática No dia a dia Nas nossas conversas Diárias Procurando a paz Caminhos de reconciliação E não a briga Pela própria briga Sabe, eu tenho orado Muito por isso, Lucas Que os jovens Tenham mais sabedoria Mais maturidade Possamos ser pessoas Mais comuns Mais calmas também O Brasil é um país Tão violento As estatísticas São tão assustadoras Cerca de 60 mil pessoas São assassinadas Por ano no Brasil É um número É uma anomalia Esse número É somando Os Estados Unidos E a Europa inteira Não dá esse número De assassinatos Então não é normal E às vezes Como você falou Nós nos acomodamos Achamos que é normal E não é normal Então é tempo A gente acordarmos Temos mais empatia Nos colocarmos No local do outro No lugar do outro É a alteridade Eu me colocar No lugar daquela pessoa E a igreja Tem um papel Fundamental Nessa reconstrução Dos laços De amor Entre os brasileiros Olha que interessante Se nós amássemos Uns aos outros Resolveria todos Os problemas do mundo Então Por que nós não conseguimos amar? A resposta é mais profunda É essa desconexão com Deus Por isso que nós temos Que anunciar o Evangelho Por isso que não é apenas Um moralismo Não é apenas Anunciar a cortesia A educação Tudo isso é importante Mas nós precisamos Mais do que um band-aid Um esparadrapo De uma transformação Na alma E essa transformação Apenas a boa nova O Evangelho de Jesus É que pode realizar Amém Com essas suas palavras E tudo que a gente Tem ouvido também Aqui na conferência Sabe Davi Eu acho que As pessoas Conforme vai passando o tempo Vão se convencendo Vão tomando ciência E responsabilidade Do papel Que elas tem Perante a sociedade Sobre a piedade A verdadeira piedade Porém muitos ainda Usam de muleta Sobre Poxa Mas eu não tenho tempo Eu não tenho como Eu não tenho condições Para fazer algo Pelo mais pobre Pelo mais necessitado Ou de visitar Ou algo do tipo Essa piedade De grande escala Que muitas vezes Nós tomamos E tipo Ah, eu não tenho condições E por isso eu não faço Qual seria O primeiro passo Eu acredito Para a gente ser piedade Sem ter desculpa A quem eu posso ser piedoso? A questão das desculpas É muito simples Todos nós temos As mesmas 24 horas por dia Tempo é questão De prioridade Aquilo que for Uma prioridade Na tua vida Você vai arrumar Tempo para isso Mas talvez Essa também seja A beleza da fé cristã Pessoas imperfeitas Anunciando A santidade de Deus Lutando para viver Em santidade Como Deus é santo Pessoas doentes Orando para as pessoas Serem curadas Essa é a beleza Da fé cristã Não é na nossa Autoridade É na autoridade De Jesus Então entender Que às vezes Apesar Das suas imperfeições Deus vai usar Deus ele vai Não vai ser Não fica esperando Chegar a esse momento Perfeito Não Você crê na palavra Do Senhor Lança as suas redes Caminha nas águas E vai adiante Teve um homem Eu conto essa história Ele começou a reclamar Com Deus Poxa Deus Essas crianças Abandonadas O Senhor não faz nada Olha aqui Essas crianças abandonadas E Deus não faz nada Com essas crianças E Deus falou com ele Eu fiz Você Nós somos a resposta Na vida de muitas pessoas Também Verdade Senhoras e senhores Pastor Davi Lago Daqui a pouco Vai estar ministrando Para nós Aqui na conferência Piedade na Onda Dura Pastor Muito obrigado Pela sua presença Obrigado Lucas Deus abençoe Até mais Até daqui a pouco Tchau 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 Tchau, tchau.